Bom dia! Em mais uma sessão volátil, o Ibovespa amenizou as perdas durante a tarde de ontem e fechou em leve queda de 0,04%, acompanhando o desempenho negativo dos mercados internacionais, em meio ao temor com a situação econômica na zona do euro diante dos protestos na Espanha e Grécia contra as medidas de austeridade dos governos. Quem trouxe um certo alívio foi a Alemanha, depois que o país removeu o último obstáculo para a ratificação do ESM, que é o fundo de resgate da região do euro. Embora a economia mundial ainda evidencia uma fragilidade e riscos políticos elevados, o operador Marcelo Raumel, da Monte Bravo Investimentos, estima que o Ibovespa pode buscar uma recuperação já nessa sessão, depois de ter testado a média móvel de 200 períodos na véspera, que serviu como um suporte para o índice. Segundo Raumel, quinta-feira é conhecido como o dia da reversão da tendência da semana e como até o momento a Bolsa teve mais perdas do que ganhos, hoje o índice pode engatar uma alta. Na agenda brasileira, o principal destaque será a divulgação do relatório da inflação trimestral, que traz a visão do Banco Central a respeito da economia. Os economistas acreditam que o documento pode sinalizar o fim do ciclo de redução da Selic, que atualmente está em 7,5% ao ano e sua permanência durante um bom tempo nesse patamar, já que a inflação para 2013 deve ficar próxima da meta de 4,5%. Já no cenário externo, é importante ficar de olho na divulgação do PIB dos Estados Unidos, referente ao segundo trimestre, enquanto o FMI reportará um relatório sobre as perspectivas para a economia mundial. Ficamos por aqui e até a próxima!